O que tem no que não faz, toma de hoje! Saiba o que são que não... Saiba o que são que não... Saiba o que é o que é o que não faz, toma de hoje! Saiba o que é a guerra dos amendoins das companhias aéreas! Jove e Juma casaram, muda no Quis Noite de Núpsias e Zé Luca tá pegando a jornalista! Jove troca Juma por fotógrafo! Hoje é dia de futebol lixo! UFC 2023 pode ser a nova atração na tela da Band! Hoje temos a nossa Central do Apito com o Murilinho! Eu amo o pau grande, é a coisa mais publicada no fim de semana nas redes sociais! O Faustão tá no Corinthians, quem não faz... Toma! Faustão Vera! Cara, pera aqui... Ih, Tatola caiu no chão! Chama o Samu, chama o Samu, cacete! Sem palavrão, hein? Eu vou dizer uma coisa, nada de ficar pedindo adiantamento porque saiu de férias, que tô tudo duro! Mas a gente não precisa! Não vai precisar nada! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Vocês não valem nada! Não vale! Você tá de brincadeira! Mano, vocês têm o vale nada! Vale porra nenhuma vocês ganham! Não fala palavrão! Não fala palavrão, Tatola! Você é velho, mas não tem sua liberdade ainda não! O meu melhor amigo da minha frente é meu cartão! Cuidado, hein? Aquele que só vence lá na frente! Ô, camisa 10! Me conta como foram suas férias e fala de tudo! Foram maravilhosas! E bora pra promoção agora! Chega de falar de mim! Caramba! Cuida da sua vida! Somos maravilhosas! Tá certo ela! Caramba! Tá valendo no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma! Um paio de ingressos pra curtir o Live Rag Station, com shows do Ponto de Equilíbrio e Tribo de Já, que rola dia 5 de agosto na Áudio! Então corre! Bom, bom demais! Bom demais! E o resultado sai hoje no final do programa! Não podemos saber de nada das suas férias? Não, não! Tem que cuidar da sua vida mesmo! Por onde que você andou? Melhor não saber! Tá bom, então! É melhor não saber não perguntar! A ignorância é uma bênção, às vezes! É melhor eu te falei! Silêncio é uma prece! Silêncio é uma prece, né meu? Isso aqui é muito Nova Iorque! É melhor ficar quietinho! É muito quieto, né meu? E aí, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo! Tudo limpo! Você também foi bem? Murilinho, como é que foram as férias? Deixa o Murilinho perguntar! Foi legal! Você foi jogar bola com seu pai? Fui! Você fez gol? Não! Os caras que jogam bola com ele são grosso? Sim! Ah, que é isso, Murilo! Sim! Os caras são as pernas de pau? Sim! É verdade? O seu pai é um ótimo atacante? Não! É banheira só! E com sabonete ainda! E daqui a pouco tem o Murilinho analisando todos os lances polêmicos de arbitrar! É, e porque ele sabe que tem uma polêmica no nosso Instagram! Qual é a polêmica que tá no nosso Instagram? Do Neymar! Fala aí, o que que tem lá atrás? Se foi pênalti ou não foi pênalti? Foi o quê? O que aconteceu? Como é assim? É um amistoso? Hoje teve o amistoso do Paris Saint-Germain e o time do Japão, Osama Osaka! Osama Osaka! Osamba, né? Hein? E aí, Osamba! E aí, o que que aconteceu? Foi 6x2 pro Paris Saint-Germain, mas tava 1x0, teve um lance polêmico na área do time japonês, o Neymar saltou, a bola... Eu vi esse lance! E aí, o juiz deu pênalti? O juiz deu pênalti e o Neymar fez! É, fez o gol! Mas tá todo mundo falando na internet, foi ou não foi? Não foi! Tem gente que jura que foi! Não foi! O Neymar respondeu até, falou, pô, quando toca é pênalti, então foi pênalti, para de chorar! Foi muito não! Foi muito não! Vamos acionar a nossa central do apito! Central do apito! Murilinho! Murilinho! Oi! Você viu o lance? Eu vi! É, um amistoso do Paris com quem? Paris não? É, Paris! Ele tava jogando no Paris? É! Ele tava batendo o pênalti! Ah, ele voltou? É! Enquanto não arrumou o time, ele tem que falar, né? Faz parte! Porque é isso! Aí ele jogou, e aí o que aconteceu, Murilinho? Foi pênalti? Eu acho que não foi! Teve um pequeno contato, mas depois ele ficou em pé e depois que ele caiu! Foi nada! Aquele salto do Neymar! No que ele faz toma tem lá no lance! Quem quiser ver esse lance do Neymar, tá onde? No stories do quem não faz toma! Tá no stories do quem não faz toma! Tá em forma de enquete, vai lá, vota! E vota também! Eu já votei, votei não! Eu também! É muito não! É muito não, mano! Tá de brincadeira! Agora o recado é pra você que é apaixonado pela seleção! Confira essa promoção de respeito da Panini! Olha aí, eu quero ver! É o Escalômetro 2022! Tá! Que tem um monte de prêmios! Tem card metalizado? Tem! Pô! Tem Smart TV? Nossa! Também tá escalado! Tem Smart TV? Tem Playstation 5? Engalado! Já tá em campo! São 40 mil reais em prêmios! E pra concorrer, é só mandar os seus favoritos! Pegar seu número da sorte e ficar na torcida! Curtiu essa aí? Acesse o site! www.escalômetro.com.br Escalômetro.com.br Até 19 de agosto vai lá e participa! Tá bom? É de balançar o coração do torcedor! Fala aí! É da Panini! É da Panini! Então fica ligado! É o Escalômetro! Tem card metalizado! Tem Smart TV? Tem Playstation 5? São 40 mil reais em prêmios! Tá bom? Escalômetro.com.br Até 19 de agosto! Vai lá e participa! Aliás, vai começar a sair álbum bacana demais! Vai estar livre! Cheio de Copa! E no site da Panini já tem pré-venda do álbum da Copa! Já tem pré-venda já? Já! Tem muita gente já comprando, já garantindo o álbum da Copa! É isso aí! Eu já quero! Já não tô nem aí! Eu já quero começar a colecionar! É! E vem se compra, né? É da Panini! Como é que é? Vem se compra! Vem se compra o vigorinho! Tá tolo! Ele vem com 5 e volta com 8! Mas eu sou assim! Eu gosto de participar dos meus amigos, né? Mas isso os caras estão mudando! Eu pego as repetidas! Ricardinho, qual é a pegada? Futebol lixo! Atlético e Corinthians teve lei do ex em dobro! Dois gols do Fábio Santos! Que isso, mano! Galo perde de virada pro Corinthians e Hulk fica verde de raiva! Fica mesmo! Lisca doido chega no peixe! Pra agradar a torcida quer ser chamado de isca doido! São Paulo empata com o Goiás em casa e empaca na tabela do lado do Santos! Nossa! Luciano perde mais um pênalti e Palmeiras já fica de olho no atacante! O Red Bull Bragantino termina o primeiro turno sem energia! Palmeiras ganha do Inter e agora foca na Copa do Brasil no meio da semana! Só que não! Palmeiras é campeão do primeiro turno e entra com pedido pra virar Mundial! A América ganha a primeira fora de casa porque tinha um coelho na cartola! Ai, Deus! Até o Botafogo ganhou nessa rodada! Santo de casa não faz milagre, mas arbitragem faz! Anulando o gol do Havaí por queda do goleiro do Flamengo! Nossa Senhora! Vai desbanca Pedro e é eleito o craque do jogo entre Havaí e Flamengo! Nossa Senhora! O Murilinho viu o jogo do Flamengo e Havaí? Viu! Viu o lance do Havaí? Viu o lance ouvi! E aí? O gol? O gol anulado do Havaí! Eu acho que foi gol, não tinha que anular! Ele caiu, tipo... Sozinho! Sozinho! O goleiro saiu do gol, não é? Aham! Então me conta, como é que é o lance? O goleiro saiu do gol, ele caiu e o cara da Havaí estava atrás dele! Nem encostou! Quem é o goleiro do Flamengo? Santos! O Santos! Não! Quem é o goleiro do Flamengo ou do Santos? Do Santos! O Santos! Aí se dá dela azul! É o Santos! Entendi, muito bom! Ô, Denis Mota, a Anitta estava internada, o que aconteceu com a Anitta? Ela está internada! Lembra que antes a gente sai de férias aqui, a gente falou que ela estava com endometria... Endometriose! Endometriose! Isso aí o que é? Você sabe? É um funguinho na chaleira! Não é nada disso! É, não é nada disso! Não é nada disso! Eu estou resumindo! Nada disso! É um imbecil! Muita cólica! Fala aí, ginecologista, então! Ah, Thaís, fala! Não, quero perguntar aqui pra você! Não é pra você! Eu não tenho lugar de fala, isso aí tem uma doença de mulher! É! O que que é? É um sangramento que ocorre fora do útero! E aí dificulta pra engravidar, dá muita cólica, tem dor! É um funguinho na chaleira! Não tem nada a ver com o fungo! Não tem nada a ver com o fungo! O fungo tem no seu cérebro, velho! Bom, ela foi lá operar... O duro é o fungo achar o cérebro! Ela foi operar... Ela tá, inclusive, ela operou aqui em São Paulo, num hospital que não é muito conhecido assim de nome, que chama... Einstein! Não, Nova... Sírio! Nova, não sei o que lá está! Pois é, quase parecido! É tipo um hotel, hospital! Vila Nova Conceição! Pô, só o bairro já... É, é um hospital meio assim, e ela tá lá internada lá... Ih, já vi quem vai fazer exame de laboratório! O Dênis Motinha já vai no mesmo laboratório de carníquia! A próxima, o Sertoria vai ser lá! É só, só... É um fungo que o Dênis tem na bochecha! Eu vou indicar pra você operar... É a bochecha que nós estamos falando, hein? Senão não vai entender a bochecha! Tá de brincadeira! Então ela tá... Ela tá internada? Ela tá internada? Ela morróida, filha da mãe! Fala, Deus! Tá internada! Fala, pergunta pro médico! Não sou médico! Ó, tá chegando mensagem aqui, Tatuola! Fala, fala! O número do zap! O GOP tá aí! Oito três 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 oitenta e nove oitenta e nove! A mensagem é da cara de Barros! Fala assim, boa noite, Ricadinho! Que bom que vocês voltaram ao vivo! Minha mãe não sabe mais viver sem vocês ao vivo na rádio! Mandei beijo pra ela! É a Fátima Barros! Um beijo! A minha mãe também reclamou! Então, mas primeiro você fala da mãe e da outra! Que é a Fátima Barros! Fátima! Depois você fala da tua! Você já tava atropelando a mulher e a mãe da outra? Já mudou de assunto! Já mudou de mãe! Não mudou, não! Manda um beijo pra Fátima Barros, Denis! Um beijo, Márcio! Calma! Agora você fala da sua mãe! A dona Mari! A dona Mari! A dona Mari! A dona Mari! Não, não! Porque, inclusive, tem um áudio da sua mãe sobre a volta às férias! Ah lá! Você fica! Você não ficou dando traga! Não, mãe! Agora ela tem meu WhatsApp! Dona Mari Mota! Vamos ouvir o Mari Mota! Eu tenho que cancelar o telefone! É um ótimo programa pra vocês! Tava fazendo falta! Chega! Chega de descansar, de viagem! Bora trabalhar! Bora, bora, gente! Tá vendo sua mãe? Eu vou ter que cortar a internet de Guararema! Não pode falar esse tipo de coisa! Um beijo pra dona Mari Mota! Vem na ficha e foi atropelada! Me conta! Atropelada? Onde você tirou atropelada? Assaltada! Assaltada! Ah! Pense que ela tava amarrotada, atropelada! Não, assaltada! Ela tá fazendo uma peça pelo Brasil inteiro! E a peça passou pro BH esse final de semana! Não, não, no horário de folga, né? A peça é à noite, sei lá o quê! Ela foi numa kermesse lá! Tipo uma feira hippie, qualquer coisa assim! E aí roubaram ela! Uma mulher, inclusive, rasgou a bolsa dela por trás! Esses batedores de carteira! Puxou o documento, carteira, dinheiro! Roubou a vera ficha! Aí a vera ficha! Pô, eu fui roubado na feirinha hippie! Não acredito nisso! Acontece isso toda hora aqui na Paulinha! Fala, Ricardinho! Mensagem do Douglas Duarte e do Butantan! Esse murilinho manja dos comentários! Fala melhor que todos vocês! É verdade! Alguém tem que saber isso de volta! Você ia falar o quê? Não, a guerra dos amendoins! As companhias aéreas! Vocês viram como eu disse? As companhias aéreas, meu, estão numa mão de vaquice, velho! Não, companhia aéreas... Puxa, meu, eles passaram um perrengue danado! Todo mundo passou! Passaram um perrengue na bandia às oito da noite danado! Todo mundo passou, não é exclusividade deles! De domingo! Só que eles cortaram peso de mala, cortaram amendoim, cortaram um monte de coisa! Vende qualquer espacinho agora em cadeira, mas não é essa a história! A história foi o seguinte, em um voo da Latam, agora, na semana passada, um cara fez tipo uma trollagem com a Latam, com os passageiros, na verdade! Ele fez uma arte, usando o logo da Latam, tudo bonitinho, dizendo assim, quem receber essa mensagem e gritar Latam, vai ter open bar e open food dentro do avião! Então, amendoim de graça, bebida de graça... Fez isso, o cara fez! Fez isso! E aí, em paralelo, tem uma outra história! Tá rolando um negócio, ultimamente, que é o trote via airdrop! Você tá no lugar, a pessoa põe uma foto de sacanagem e vê todo mundo que tá com a airdrop aberta e manda! A curiosidade do sujeito que recebe é tão grande que ele abre! Ele abre! Ele fez isso dentro do voo, na hora de decolar! Um monte de gente com a airdrop aberta! Começou a receber lá, aí abriu! Eu recebi! Você recebeu? Mas não abri! Então, era isso! Aí, quem abria, aí começaram a gritar, aí você tinha que gritar Latam alto no avião pra receber o negócio! E ele foi filmando, ele mandou e filmou! Aí, todo mundo falou, Latam! Latam! E ninguém entendeu, né? Eu ia ser o primeiro! Eu ia ser o primeiro! Eu ia cair em barfácio! Eu não abro nada que não me interessa! O cartaz... Mas você não sabe, você abre pra descobrir! É! O cartaz tava falando que você gritando, você recebeu a bebida e comida lá, tudo de graça! O golpe tá aí! E aí, viralizou esse vídeo, porque ele postou tudo tirando o sarro! E aí, começou a brincadeira com as outras companhias aéreas! A Azul falou assim, aqui ninguém precisa gritar que vai ganhar! E distribuiu também cerveja, snacks, não sei o que lá! Cerveja, ó! Aí, a Gol também falou assim, então, opa, aqui você gritar gol, você recebe na hora! Gol! E ela recebia! Aí, ela também veio contra a tréplica já! Aí, hoje eles voltaram assim, aqui ninguém vai gritar nada! Aqui nós queremos um gol tranquilo, não sei o que! Pô, tá na hora de abrir a mão, vocês mãos de vaca, né? E vão, vocês nunca foram pra Porto Seguro e vão fretar pra agora! E vão ver que é silêncio! Não! Aí, assim, a brincadeira foi essa, que o cara passou um trote e todo mundo entrou na brincadeira e a Latam disse que agora vai dar sem precisar gritar nada! Boa! Alguém aí já ouviu falar em portabilidade? Opa! Não entendi! Murilinho, não ouviu? Eu ouvi, mas eu não sei o que é isso! Vou te explicar! Agora que vai explicar! Então, se você quer aproveitar um plano com conexão, Murilinho, de qualidade, tem que prestar atenção na dica que eu vou te dar! Você pode trocar de operadora, essa é a portabilidade, você leva o seu número junto! A TIM foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo e videochamada do Brasil, certo? Ou seja, quem é TIM, curte séries, filmes, faz videochamadas com a maior cobertura 4G do Brasil! Você curtiu a ideia? Eu fiz a portabilidade, tô assistindo minhas séries com muita qualidade na TIM, tá bom? Traga o seu número, aproveite você também, traz o número, leva o seu número, muda de operadora, vai pra TIM! Muito bem! Tá certo? TIM, é isso aí, vai lá! Tá tudo bonitinho, arrumar tiros e fumar! O dele já é TIM! O senhor já é TIM, Murilinho? Sim! Sim! Então tá tudo... Aí você também, né? Todo mundo é TIM! Todo mundo! Fala, Ricardinho! Mensagem do Claudinei Caldeira, falou o seguinte... Ó, o único problema dos programas gravados é que não dá pra corrigir as besteiras que o Denis fala! Já foi corrigido em algum dia! Será? É difícil! É verdade, mano, é verdade! Novela alguém assistiu? O Jove! Ah, eu tenho mais o que fazer, né? Eu vou falar do fotógrafo, só o Ricardinho vai com a outra parte! A fotógrafa! Não, menino! Quem é? O Jove largou a Juma! Ah, mas... É mentira! Na vida real, você tá falando! Largou a Juma e voltou com o fotógrafo! Mentira! Na vida real? É, menino! Ele era casado com o fotógrafo! Era, era! Aí ele largou o fotógrafo, ficou lá no Pantanal e começou a namorar a Juma! Mais namorar, namorar? Na vida real! É, só nada no rio, só surfando na costa do jacaré! E agora ele deslargou a Juma pra voltar com o fotógrafo! É, esses caras, caras, na tapera, o tempo inteiro, o cara cansa de tapera, né? Ô, paisão, eu vou te falar uma coisa! Ele gosta de outra coisa! E aí ele voltou com o namorado dele, com o ex-marido, na verdade! Ele gosta de chatear a Juma, isso sim! Tava num bar aqui em São Paulo, foi visto com o ex-marido dele aos beijos, então que seja feliz ele e a Juma tá livre! Achei maldade, agora é sério, achei muita maldade, fizeram um casamento duplo na novela, o Jove casou com a Juma e a muda casou com o Tibete! Isso! Aí os caras foram pra noite de nu, pra você ver, a muda falou não! Até agora tá no não! Eita! É, virgem até agora! Ah não, muda, isso não é coisa que se faz! Tibete tá triste, tá até barrendo o celeiro já! Você tá com a dor no nariz! Você vê, a Juma que era o bicho do mar, a Juma que era o bicho do mar tá grávida! A muda que era toda mudinha, saiu atirando e tirou no pé! A novela tá boa! Quem te falou isso? Eu tô assistindo todo dia! Que legal hein! Eu levei o iPad, eu levei o iPad, a conta do coisa lá do companheiro, todo dia, não perdi um dia! Pegou direto? Oxi! Chegava no hotel, a noite viajou, mas não viajou! Você viajou sozinho né, eu viajei com a minha esposa! Você viajou, eu e o Nicolas! Ele viajou! Ele viajou! Ele viajou, outro viajou! Outro viajou! E entrou uma fotógrafa lá, jornalista! Na novela? Pra quê? Pra pegar o Zé Luca! Pra falar da vida do... É que o Zé Luca sobrou sem ninguém, daí ele falou, põe um personagem aí pra ele! O Kramulhão que mandou! Ela apareceu no dia que ele ia embora! É! Meu Deus do céu! E agora ele tá apaixonado, só que ela vai embora hoje! Ah é? Ela falou! Vou ler a mesma manchete pela décima vez! Vai! Vai lá! Paolo Oliveira invade o show do Diogo Nogueira! Ah de novo! Ah de novo! Outra vez! Ah de novo! Toda vez! É só muda a roupa! Ela invadiu! E ganhou serenata no palco! Agora tomei! Aguarde e coco! Caipirinha! É a mesma música? Aguarde e coco! Caipirinha! Tem que ensinar tudo pra esse Diogo Oliveira! Ele não sabe nada! Ele não sabe nada! Ele fica levando ela em show bom! Quando ela quiser ir, tem que levar em show ruim! Aí ela não vai querer ir nunca mais! Agora pra celebrar em grande estilo, temos o aniversariante do mês, que é referência no mercado de ar-condicionado no Brasil, tá completando 31 anos de história! Tô falando da STR, ar-condicionado! É uma das líderes do setor justamente por jogar junto com os clientes e parceiros! Tem preços especiais, facilidade no pagamento, entrega rápida! Nossos parabéns especiais! E uma dica! Não perca os descontos de aniversário, tá bom? Acesse STR, ar.com.br! Ligue no 0800 725 3636! 0800 725 3636! STR, ar.com.br! Não espere o verão! Já vou falar um negócio pra você! Fala! Esse inverno tá um verão escraçado! É mesmo, é mesmo! É, não é? Imagina o verão como não vai ser verão! Imagina o verão! Se chegar igual chegou na Europa... Fica a dica aqui pra você! STR, ar.com.br! É isso aí! 0800 725 3636! Compra agora! Compra agora! Não deixa nem pra amanhã! É isso aí! Agora, porque já antecipa, porque lá na frente você vai ver! Tá só lá! Fala, Ricardinho! Faustão! O que aconteceu com o Faustão? Tá no Corinthians! Na! Na! Bando! Oito e meia hoje! O... O... Argentino Júlios, que era o antigo time dele, furou o Corinthians! O Corinthians ia anunciar amanhã! Ah! E o Argentino Júlios já botou no Twitter deles assim! Ah, Fausto... Fausto Vera, boa sorte no Corinthians! Mararã, bararã, tá terminando a cair! Então eles anunciaram antes o Corinthians! Vai, quando anunciar todo mundo já tá sabendo! Já tá sabendo! É o volante argentino, 22 anos! E vocês vão chamar ele de Faustão? Não! É o apelido carinhoso! Acertou! Faustão tá no Corinthians! Não entendi! E no São Paulo também vai chegar um meio atacante, segundo volante! Quem é esse cara? É o Juliano... Quem é o cantor? Juliano Galopo! Também argentino! Cantor, cantor! Não! Jogava no Bench... Porque esse nome é dupla sentada, né? Juliano e Galopo! É um só, é o mesmo, cara! Ele também vai jogar até 2020 com o contrato com o São Paulo e vai chegar... Vai ser anunciado ainda! Só chegou em fevereiro! E o São Paulo, o Calhelli contratou o São Paulo? Contratou ele, ele era emprestado! O Calhelli era emprestado! Aí é uma boa contratação! Aí o São Paulo comprou 3 milhões de dólares e ele vai ficar agora definitivamente no São Paulo! Ô, 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 Denis! Eu ia falar do Léo Batista? Eu ia falar do Faustão! Fala do Faustão! O que você ia falar do Faustão? Não, que o Ricardinho falou do Faustão... O filho do Faustão tá viajando... Viajou direto! Foi pra Grécia, foi pra Ibiza, depois foi pra Grécia... Mas isso não me interessa! Não, não! O que interessa é quem tá com ele! Quem tá com ele! A namorada dele, tudo bem! Tudo bem! Óbvio! Mas a Isis Valverde está viajando com ele, estava na Grécia com ele e apareceu agarradinha numa foto com um galalau que chama Alambissoli! Quem é? Alambissoli é um verdeiro de um pessoal que tem minas de ouro, essas coisas assim... Ferro, minério... Não é carvão, não é carvão! Não, é minas de minério, essas coisas... Minas de ouro! Aí tem construtor, tudo é um rapaz bem apessoado... Deve ser pobre! 27 anos, aquela coisa assim... Tava na Grécia com ele e desvolvente! E tava na foto com o filho do Faustão! Porque esse cara é amigo do filho do Faustão! Você tá fazendo fofoca? Não, não é fofoca! É informação que as pessoas devem saber! Entendi! E o Léo Batista? Rapaz, você viu? Falando que ele fez 90 anos... Ele fez 90 anos... E ele tá aposentado, já faz tempo! Não, se engano... É um carinhão catavéu! Não, bisnaguinha! Esse negócio de se aposentar é o seu sonho, Tatuá! As pessoas gostam de trabalhar! Bem feito com elas! Aí, Tatuá, vai trabalhar aqui, então! Léo Batista tem 90 anos, assim como o Cid Moreira, a Globo fez contrato vitalício com eles! Que legal! Então, a diferença é que Léo Batista continua indo pra Globo, pelo menos uma, duas vezes por semana, pra gravar coisas, fazer umas vinhetas... E o Cid Moreira só fica lendo a Bíblia lá na casa dele lá! É! E aí a Globo quer, inclusive... Aquela mulher doida dele lá, né? É, mas é problema dele! É! É igual a do Stênio Garcia! Tá louca! A mulher dele! Essa é do Stênio Garcia, mano! O que aconteceu? No meio da entrevista, você viu? No meio da entrevista, tirou o velho a tapa, mano, da entrevista, mano! É! O Stênio Garcia tava dando uma entrevista, Ricardinho! Num shopping! Num shopping! Era o shopping em alegria? Sem máscara! Sem máscara! E ele tava dando a entrevista, aí chegou a mulher dele, já puxando ele, falando você não vai falar sem máscara, colocando a mão nele, pôs a máscara, assim, uma cena... E aí ele dá uma cena acusada de maus traços de idoso! Porque ele é idoso, ele tem 90 anos, quase 88... Não, mas o relacionamento de um casal, ninguém se mete! Ah, você mete a mão no outro! Não, ela não tá metendo a mão! Você viu? Você tava lá na gruta de cano quebrada, você não viu nada! Ela acabou de descrever a cena, não teve porrada! Não, não é porrada! Não é maltrato! Então se eu fizer uma falta no Tató, lá na pelada, é maltrato! Você é casado com ele? Você levou ele pra casa? Ela foi grossa, foi mal educada, empurrou o cara, puxou ele na entrevista... Foi inconveniente! Não é que ela fez assim, não! Machucou! Machucou! Não sei! Não, ela puxou já pela cabeça! Já pensou pela cabeça na boca! Deixa os caras resolverem lá as máscaras dele! Bom, a história não é essa! O Léo Matista! Era outro velho! É outro velho! É outro velho! É isso aí! Ele fez 90 anos e a Globo disse que quer usar muito ele durante a Copa! Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola! Eu não entendi a piadinha, não achei graça nenhuma! Você vai precisar de dinheiro, você sai de férias! Vai, vai mesmo! Vai, vai, você vai ver! Já acabou! Foi lá pra Tietê lá, vinte e fora, nada! Nada, né? A Juliette foi proibida de entrar na igreja! Com razão! Porque tá apelada! Dá a primeira notícia, depois sua opinião, por favor! Não perdeu sua opinião sobre a minha opinião, começa por aí! É o seguinte, ela tá passando férias na Espanha! Em Barcelona! Em Barcelona, tá na Espanha! Eu dei um rolê, quando chegou em Barcelona, tem a Igreja da Família Sagrada lá! Sagrada Família! Sagrada Família! Não é a mesma coisa! Você sabe que essa igreja... É Liza Mona ou Monalisa? É a mesma coisa! Não é a mesma coisa! O quadro é pequeno igual! É! Mas deixa eu te falar, essa igreja da Sagrada Família, meu, ela nunca termina a obra! Tá lá até agora! Ah, é? Bom, eu não sei nunca fui! Sabe por que que não termina? Por que, Ricardinho? Porque não tem dinheiro do governo, a construção é feita só com doação, então quando você vai pra lá, tem um lugar lá que você deposita um dinheirinho, um eurozinho lá, e aí é com esse dinheiro só que eles repartam! E eles, pra criar essa lenda também, eles nunca vão terminar! Nunca terminar! É uma lenda de novo! Eu já fui umas três, quatro vezes! É uma igreja de lá! Tá lá, pega a obra! É inacabado! Bom, cobra o ingresso, inclusive, que a Juliette foi visitar a igreja, comprou o ingresso, só que chegou lá, ela chegou lá pensando que tava indo pro baile, né? Vestidinho a um palmo da virilha... Um palmo da virilha? Como é que você sabe disso? Eu vi a foto! Um palmo da virilha, com transparências, botinha da Xuxa, aquelas da Paquita assim, cabelinho Xuxa, Xuxa, Xa, 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 Oclão, pá, e aí... Óculo bom? Óculo bonito? Bonito, aquele de marca, aquele... Trouxe de onde? Tá mesmo, ela comprou lá na Espanha. A passagem, a passagem que é caro. Comprou na Itália, também, a passagem que é caro. Aí tudo... Aí chegou o Coroinha e falou, dona, você não pode entrar assim não, aqui não é o baile funk não. Aí ela ficou sem graça, mas ela reconheceu que ela tava um pouco abusada de barra. Abusada, não precisava. Muito bom, Denis Boninho. Ela não tendo abusada. Ô Denis, você gosta de economizar tempo, Denis Mota? Precisa... Aliás, você tem que conhecer. Tem. Tem que conhecer. Sim. Você precisa conhecer o Next. O quê? É um banco 100% digital gratuito. Certo. Cabe dentro de um aplicativo. Certo. Quem abre conta no Next, tem cartão na faixa, sem taxa, sem anuidade, além de PIX, transferências, saques ilimitados e grátis pra economizar dinheiro. Que beleza, Tratola. Gostou? Além de seguros, investimento, atendimento rápido via aplicativo pra economizar tempo, tá bom? Tá bom. Falou, falou, falou e não disse o principal. O que você quer saber? Como é que eu faço pra ter o Next? É muito simples. Só baixar o aplicativo, solicita a abertura da conta, tá tudo pronto. Na hora. Já era. Next faz acontecer. É isso. Você não tem conta no Next. Tem que ter. Baixa o aplicativo e já abre conta no Next. É isso aí. Vamos fuçar? Fuçada. Na rede. César Menor. Se aparecer mais um pneu em mim, eu viro um Transformer. Dois. Dois. Tamo junto. Maurício Manieri. Baby. Fez show em Recife esgotado. Porto Alegre, Porto Alegre, onde você for. Show do Maurício Manieri. Hoje, se não comprar ingresso antecipado, não assiste. A sacada é boa demais. Classics. Classics é o nome da turnê. Nos intervalos da turnê, ele pode assistir jogos do Palmeiras. Entre uma música e outra. Ele assiste jogos do Palmeiras. E ontem ele comentou. Que vitória do Verdão. Sensacional. Jogaço. Segue o líder. Segue o líder. Deixa eu contar a história do Maurício Manieri. Qual delas? Que eu assisti Palmeiras e Grêmio. Acho que era uma semifinal, afinal. Ah, com o filho dele lá? Com o filho dele. Ele tava tocando, acho que no Paris 6 aqui, pequenininho. Quando ele começou, isso é a ideia. É do Classics. E aí eu fiquei, o filho dele queria assistir o jogo, eu assisti no jogo e veio no show dele. E eu assisti no jogo. Aí o filho dele veio do celular. Aí ele veio o molequinho e sentou no meu colo. Aí ele sentou no meu colo e ficou assistindo o jogo, eu e o filho do Maurício Manieri. Aí quando saiu o gol do Palmeiras, ele... Pá! Saiu o gol! Aí ele não fez igual o Roberto Carlos. Reinaldo Gotino. Reinaldo Gotino escreveu no Twitter. No estádio você passa muita raiva. Arbitragem se superando a cada... Meu, tá muito ruim. Tá ruim. Eu vou te falar. O VAR não ajudou em nada. 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 O VAR a ideia é boa, mas os caras que operam são ruins. O VAR não vai ajudar. É quem opera. Não é porque sou palmeirense. Tá com aquela dor de São Paulo ainda. Não, não, não. Porque também sou... Mas esse gol que o Palmeiras foi anulado ontem... Então... Boa, aqui no Palmeiras foi anulado ontem. Não é isso. Não é o único. É a unha. É muita boa vontade. Não é o único. Eu concordo com você, Tantoro. Pra mim é isso aí, não tem que dar impedimento. Mas o técnico do Palmeiras reclamar... Dá vontade de falar pro canal... Deixa de ser ridículo, Abel Ferreira. Você é um bom técnico, mas você é ridículo. Porque na semana passada ele tava reclamando exatamente... De um lance que era também um dedinho do Calieri também... E ele falou que tinha que ser impedimento. É porque ele foi desclassificado dentro do West Park. Mas é diferente o lance. Não foi o dedinho do Calieri, meu. Era o dedinho do Calieri. Esse é o mesmo. Só que é uma favora do contra. Calma. Do Calieri nem existe. Não foi nem riscada ali. É, mas você vê... Visualmente não tava impedido também. Tá impedido, sim. Gol roubado. É a vantagem. Dan Stubach. Nunca fui tão roubado na minha vida. Dan Stubach. Juiz ruim. Precisa do VAR pra dar esse pênalti. É fim da luta. Que nem o outro que não expulsou o Felipe Melo. Foi outro também. Você viu a entrada do Felipe Melo? Não. Pelo amor de Deus. Felipe Melo. Olha lá. Felipe Melo. A bola lá na frente. Ele foi direto na perna do cara do Bragantino. Que não pegou em cheio. Mas aí é vermelho. E deu só amarelo. E quem é o pênalti que ele tá reclamando aqui não deu? O pênalti do Corinthians. Eu não sei. Mas ele só deu no VAR. Então. Mas ele tava um metro do lance. Olha lá. Esse lance vai passar agora. Olha lá. Olha lá. Ele tá cinco metros do lance. Ele tá de brincadeira. De verdade, cinco metros. Precisado do VAR pra um lance desse. Não, e ele ficou no VAR. Ele ficou no VAR assistindo dois minutos. Falando assim. Não, não é... Pô, tá de brincadeira. Olha a cara de trouxa. São três tempos de quarenta e cinco. Porque o juiz, depois disso aí, ele deu dez minutos de acréscita. É que o vejo é corintiano, né? Então você não acredita nele. Milton Neves. Milton Neves. Nunca me deu tantos desgostos a tirar os jogos do Santos quanto agora. Que isso, Milton Neves? É, ele tá triste, velho. E ele é meio Galo e meio Santos, né? Então tá lascado com os dois. Ele recebeu uma grande homenagem do Galo, né? Isso mesmo. O Galo, a torcida do Galo, fez uma grande homenagem pra ele. Teco Medina, São Paulino. Tomando dois gols por jogo, não vai alugar nenhum. Espera acabar o jogo. Daí você fala, tomando três gols. É, o cara escreve antes de acabar o jogo. O São Paulo não ganha mais de ninguém. É o terceiro e quarto impasse. E pior que faz três gols todo jogo. Três gols. E é muito louco o que você fala. Empatou com o Atlético lá, empatou com o Inter lá. Mas também empatou com o Goiás em casa. Aí não dá, né? Letícia Buffoni. Ah. Campeã de skate. Segura aí, Vindaguia. Segura aí, Vindaguia. Que empolgação é essa, irmão? Não é pro seu bico, não, meu. Só pra dizer que o Vinícius Júnior é freguês aqui em casa. Ela postou um vídeo. Eles estavam jogando aquele negócio de futmesa. E ele perdeu e ela fez ele passar por baixo da mesa. Vai da mesa. É tradição. E ela ganhou três prêmios do Guiás. Prêmios não, é diplomas do Guinness Book. Você é do que, hein, meu? O que que ela ganhou? Não sei. O que que ela matou recorde do quê? É porque eu vi a foto, ela era bonita. Ela falou, ah, fui premiar com o Guinness Book. E você sabe qual é o assunto? Não. Então, porque é coisa de elevador. Ele viu no elevador. Você viu no elevador. Podia ter sido, mas não foi. Ele viu no elevador. Só chamada. O fone ganha três Guinness Book. Eu não sei o que é. Anitta. Só leu a chamada. Fala aí, Cadinho. Anitta. Pô, a minha é mídia. É mídia. Anitta escreveu no Twitter dela. Que recuperação maldita, viu? Dói, senhor. Quem aqui já fez essa cirurgia? Pelo amor de Deus. Endometriose. Tá sofrendo aí de recuperação. Ah, mas vou falar. Duro mesmo. Chico Barney. Hoje eu acordei cheio de opiniões. Aguardem. Eita. Daí já mandou a primeira. Pipoca da Ivete precisa melhorar pra se tornar a bobagem que pretende ser. Nossa senhora. Calma pessoal, primeiro programa. Desculpa. Ó a bobagem do programa. A Ivete tá se queimando. Entrando nessas conversas. É o primeiro. Primeiro programa. Rui pra caramba. É o primeiro, Tatora. De novo, vou repetir. Rui pra caramba. É o primeiro. Fernanda Paes Leme. Paciência. Tá bom, vou esperar só até o segundo. Tá bom. Fernanda Paes Leme. Escreveu o seguinte. Semana começou com o treino. Fora a roupa dela, hein? Desculpa, Ricardo. Você é figurinista? Parecia. Deixa ele falar. Parecia Fernanda Gentil quando estreou aquele programa ruim pra caramba. É o que é o Fernando Chão, né? Que a gente falou que não ia aguentar três minutos. Aguentou uma semana. O que é o Tatora? O que é o Tatora? Sai. Naquele outro programa que a Fernanda Gentil fez de tarde também, né? Fernanda Paes Leme. Vai lá, Ricardo. Fernanda Paes Leme. Filha do Álvaro José. Seu amigo, deixa eu falar dela. É gente fina pra caramba. Semana começou com o trailer e tudo. Nada suspeitos. Já tem data de estreia na Netflix. 17 de agosto. Estreia a nossa série com muito mistério e risadas. Ela sempre faz coisa boa. Todo mundo merece. Ah, que legal. Chico Feliz. Chico Feliz é o cara que fez o podcast. Sucesso. A mulher da casa abandonada. Ah, tá. Margarina. Ele escreveu o seguinte. Acompanhei a entrada da polícia na casa abandonada. Há trabalho. Gravando o episódio extra. Olha. Que se impôs com informações inéditas sobre o caso. E que vai também documentar o circo que se formou. Ou seja, ele terminou o podcast com sete episódios, mas ele já tá avisando que vai ter o oitavo. E a polícia podia entrar na casa dela? Ele é o culpado de tudo isso, né? Esse sucesso. Não, podia. Mas o jeito que a polícia... Tudo bem, podia entrar, mas o jeito... Tá, poder. Poder pode, mas devia. Não. Meu, aquela entrada da polícia foi um circo, né? Circo. Nossa, então... E ainda juntou a Luísa Mel. Todo mundo entrou ao vivo, um monte de gente. Eles avisam todas as as... Nossa. O que eu queria entender é por que a Globo só foi falar ontem sobre isso. Porque não é dela, né? Não, pô. Tá três meses no ar esse negócio. Brincadeira. E ela fala muito da Globo, né? Não, é. Ainda foi uma chapa branca. Foi, porque ela falou... A Globo falou como se ela fosse mãe da cria, né? Buscando as matérias do Fantástico lá. Ao invés de entrevistar o Bonete, entrevistou um outro cara. Cara, foi... Ó, e outra cor. Tinha um gato lá que a Luísa Mel foi buscar. A Luísa Mel queria saber até onde tá o gato. Que vergonha. Que gato era esse? Era o gato de luz. Era esse, né? Era esse, cara? Falaram, tem um gato, tem gato lá. Cadê o gato? É o gato de luz, mano. E ela foi buscar o gato. Vai sair de lá com o cachorrinho, tá tudo certo. Ele também gosta de aparecer, que vai de barra. Imagina. Mariana Spinelli, da ESPN. Eu amo o meu priminho. Ele quis dormir comigo hoje. Fofo. O problema. Me acordou 5h35 da manhã pra colocar Naruto. Socorro. É, eu tô fora. Tem um filho que você vai entender. É isso aí. Carol Zócoli, humorista. O novo álbum da Demi Lovato só tem música de dois minutos. Pra você ver que o TikTok não tá acabando só com a comédia. Não. Olha. Sensacionalista. South Park teve que exagerar piadas sobre desastre climático pra não ser confundido com a realidade. É verdade, é. É ridículo. Mas faz sentido. Nós tamo numa roubada, rapaz. Nossa senhora. Tão avisando isso há muitos anos. Ninguém se desocupou. Tá tudo, né? A Europa tá quente. Tá muito quente. Olha o nosso inverno. Olha o nosso inverno. O nosso inverno. Inverno é... De brincadeira. Fica friozinho. 17 graus, 11 da noite. Irmãs do Leide. Hã? Tentar vencer na vida na base do estúdio acadêmico é a pior coisa inventada pela sociedade. É verdade. Pra terminar, Aguinaldo Silva. Ah, graças a Deus. Até na vida de um frango tem a hora da virada. Nem que seja na grelha do churrasco. O churrasco que a galinha põe. É isso mesmo. Sabia que você pode rodar sempre de Fiat Toro zerinho? Olha, zerinho. Zerinho, Fiat Toro. É o Giro Fiat. Fiat Toro Endurance Turbo 270 Flex. Entrada 51%. Que dá o quê? 47 parcelas mensais de R$ 1.459. E parcela final de R$ 39.181. Vou repetir. É um Fiat Toro Endurance Turbo 270 Flex. Entrada de 51%. Muito bem. Aí você tem 47 parcelas mensais de R$ 1.459. Bom também. Bom pra caramba. E uma parcela final de R$ 39.181. R$ 39.181. Passe já em uma concessionária Fiat. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. É o Giro Fiat. Você rodando sempre de Fiat novo. Olha que legal. E é um baita carro. Juntos salvamos vidas. Vai comprar um carro zero? Compre o Fiat. Compre o Fiat. E... Que técnico legal. Tá, tá. Agora com o Faustão vai. Acertou! 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 Boa! 89. A Rádio Rock. São 7 horas 46 minutos. Tem certeza? Essa é a 89. É a Rádio Rock. ZWD 906. 89,1 MHz São Paulo. 89 FM. A Rádio Rock. Obrigado. Você percebeu que deu certinho? Você ouve até enche de lágrima, cara. Você sabe que quando a 89 voltou, e eu fiz isso, eu falei ZWD 906, 89,1 MHz São Paulo, 89 FM, a Rádio Rock. Eu chorei muito. Eu sei, a gente tava aqui. Eu chorei muito, muito. Você sabe que no nosso primeiro programa, você tava no microfone que tá o Ricardinho, e eu ainda tava aqui. Você tava aí. É. E você falou a mesma coisa e aconteceu a mesma coisa. Eu chorei de novo. Eu não consigo. Porque isso era obrigatório falar esse ZWD, né? É, obrigatório. Era a hora cheia, você era obrigado. Até hoje ainda é obrigatório. De vez em quando eu dei umas vinhetas falando isso aí. Mas o locutor falava isso na época. ZWD. Muito bom. 906. Ah, vou falar aqui, ó. Agora é hora de falar de coisa boa. Opa, que maravilha. Qual é a coisa boa? Todo mundo sabe que São Paulo é a capital mundial da vacina. Aliás, vacinar é importantíssimo, hein? Claro que sabemos. Mas quero mais, quero mais. Vou te falar. São duas notícias boas. Uma é que a gente já sabe. Adolescente de 12 a 17 anos já pode tomar a dose adicional. contra a Covid-19. E agora, quem tem mais de 30 também já pode tomar a quarta dose. Tá de brincadeira. É isso aí, tô nada. Maiores de 30 anos, adolescentes de 12 a 17 anos podem procurar um posto de vacinação se proteger ainda mais contra a Covid-19. Que maravilha. Lembrando que precisa respeitar os quatro meses da última dose. E no caso das crianças? Vou te explicar. Se você é pai, se você é responsável por uma criança de 5 a 11 anos, leve pra tomar a primeira dose. É importantíssimo. Mas fique ligado e continue se cuidando. É muito importante. Em locais fechados, use a máscara. O uso de máscara em equipamentos de saúde, transporte coletivo e terminais permanecem obrigatórios. Esse é o recado da Prefeitura de São Paulo. E a gente que foi viajar agora, todo mundo pegou avião aqui? Sim. Todo mundo, né? Avião obrigatório. Avião obrigatório. Aeroporto também facultativo, né? A Estados Unidos usa se quiser. É, no aeroporto não é obrigatório. No avião é. Mas no avião, sim. Então, mas ó, segundo até em locais de transporte público, assim como terminais, não é obrigatório? Então, aqui em São Paulo... Eu usei. Então, eu também usei. A gente também usou. Eu também usei. Mas eu vi um monte de gente sem. Então, mas do avião, o pessoal do avião não deixa você ficar sem. Não deixa. No aeroporto deveria ter um pouco mais de fiscalização. Então, mas aqui em São Paulo, em Congonhas, quando passou aquela hora da esteira pra fazer, passar no detector de metal, ali a mulher já falava, ó, a partir daqui todo mundo de máscara. Tá certo. Não, tá certo. É, é isso aí. Então tem muita coisa. Os Estados Unidos também. Tá todo mundo largado, viu? É. Pode fazer o que quiser. Mas tá todo mundo vacinado trezentas vezes, né? Tem vacina na rua lá, mano. Mensagem de Robson Garrido, biólogo de Recife. Você chamou ele ontem. Você fica chamando, ele aparece. É igual o Biro Juicy. Aí, seus burros, prestem atenção. É hora da correção com o professor Robson Garrido. Ricardinho, aqui tá frio. Mentira. Ontem fez vinte e um graus. Vinte e um graus em Recife é frio. Mas é calor. Mas é frio. Mas é frio em 21 graus, mano. Só o menino esquiando aí, né? Sobre a alimentação do urso panda, a dieta é composta de trinta espécies de bambu. Mas é no início do verão, quando o bambu tá mais nutritivo, que eles comem os brutos verdes. Sei, sei. Ricos em proteínas. Nessa época comem mais e ficam mais gordinhos. Já no inverno comem apenas as folhas, que são fibrosas. Lembrando que o urso panda não hiberna. Alguém falou que ele hibernava. Vida sem graça do panda, né? A nota é dez. Muitos vídeos com animais e destaque, segundo o Robson Guarrido, o resgate da mãe elefante e seu filhão bem emocionante. E o último comentário dele, Murilinho, sou seu fã. Aliás, faltou o Murilinho comentar dois lances importantes. Então passa a pergunta pra ele. Vai lá. Murilinho, você viu o pênalti... Eita, acabei que ele caiu no chão, agora ele precisa levantar. Precisa levantar. Derrubou tudo. O pênalti do juiz não deu, o Corinthians é Atlético e depois o VAR consertou. Você viu esse lance? Direito, direita não, mas eu vi. E aí, o que foi? Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Mesmo você sendo o São Paulino, foi pênalti para o Corinthians. Foi. Você é um menino honesto. Dava para o juiz ter marcado, ele não precisava esperar o VAR, né? Não, não precisava. Outro lance. Tava na cara, né? Tava na cara. Tava na cara. Tava na cara. Outro lance. O gol do Palmeiras foi anulado, que o Scarpa cobrou a falta. Ah, o do Murilo? É. E aí? Eu acho que tava certo, eu acho que ele foi certo. Foi anulado? Anulado. Tava impedido? Um pouco, mas tava. Cala a boca, Murilo! Você tá demitindo a parte de hoje. Semana que vem você não me vê aqui, hein? Você vai pra escola. E o Piquet? O Piquet, quem tem o Piquet? O Nelson? Não, o jogador. Teve um super clássico, né? Espanhol, só que em Vegas. Porra, eu assisti por acaso, sabia? Eu tava voltando à televisão assim, assisti por acaso. Em Vegas. E foi 1x0 pro Barcelona. Com o laço do Rafinha. Nossa, com o laço. E o Rafinha jogou muito, mano. Joga muito. Joga muito, ele joga muito. O time do Barcelona vai dar trabalho. Tá começando a azeitar de novo. Começando a azeitar. Tô achando jogador bom. E baratos, e baratos. E aí o que tá acontecendo? Aí toda vez que o Piquet pegava na bola, as duas... Eu vi isso tudo. Shakira. Shakira. É muito bom isso. Por acaso, eu tava passando porque tava com oito minutos de jogo. Aí eu olhei e tava na ESPN ao vivo. Eu acho que era o... Não sei quem tava narrando. Era o Nardini, eu acho. Sei lá. Bom, aí eu botei lá. Aí eu tava... Falei, bom, vou assistir esse negócio. Não é sempre que ganhou o Barcelona. Era meia-noite, começando o Barcelona e o Real Madrid ao vivo. Eu falei, agora... E teve essa semana também a Florida Cup, que o Arsenal ganhou. É, ganhou o Arsenal. Com gol do Gabriel Jesus. Com gol do Gabriel Jesus. Que foram quatro times só dessa vez. Mas vamos falar do Piquet. O Piquet. Então, aí toda vez que ele pegava na bola... Era a Vaia. Era... Aí a torcida falou, Shakira. Vaia e Shakira. Uh, uh, Shakira. Mano do céu. É só pra zoar. É só pra zoar. Mas foi um jogácio. Foi um jogão. Foi um jogão. Não foi amistoso nem... Saiu até briga, mano. Não tem calma. Dois filhos são pontos. Até briga, sai. Existe amistoso entre Corinthians e Palmeiras? Existe. Quando é... Nada existe. Quando é um para o ímpar. Amistoso um lá na África, outro na China. Duas no final de semana. É. Nas redes sociais que rodou muito. A primeira, assim... Eu amo o Pau Grande. Como é que é? Você que falou isso? Não. As pessoas nas redes sociais estão falando. Eu amo o Pau Grande. Por quê? A cidade de Pau Grande, lá em Magé, no Rio de Janeiro. Lá perto de Magé. Cidade do Garrincha. Cidade do Garrincha. Fez o que muitas... A maioria das cidades hoje em dia faz. Tem que pôr aquela placa assim. Eu, o coração, o nome da cidade. Só que colocar na entrada de Pau Grande isso. Tá certo. Então tá lá. Eu amo o Pau Grande. Virou. Viralizou o eu amo o Pau Grande. E cada um quem ama o que quiser. Tá certo. A cidade que me entende. A outra foi a Bebel Gilberto sapateando na bandeira do Brasil. Ela tentou se explicar depois, não deu muito certo. Foi deselegante. Errou. Ela tá fazendo um show nos Estados Unidos, não sei onde é. Alguém jogou uma bandeira pra ela. Deu uma bandeira pra ela. Ela pegou a bandeira, levantou e jogou no chão e meio que sambou em cima da bandeira assim. Falou que não queria ficar segurando porque lembrava o presidente Bolsonaro a bandeira. E aí depois todo mundo caiu matando em cima dela. Porque isso, na verdade, é uma coisa que tá acima do que é partidário, né? Hoje as pessoas veem a camisa do Brasil. Mas eu entendo que ela quis dizer. Entendo, mas tá errado. Não precisava sambar. Tá errado. Mas as pessoas tiraram do contexto. Botaram só a imagem dela pisando sem falar qual foi o que ela tava dizendo. Não importa. Não importa o contexto. Não importa o contexto. Deixa eu falar. Tá errado. Tá errado. Ela não devia ter feito isso aí. Ela não devia ter feito isso aí. Ela não devia ter feito. Mas eu entendo. Eu entendo. Eu não quero segurar a bandeira hoje porque tá lembrando, tudo bem. Não pega na mão. Não pisa na bandeira. Não pega na bandeira. Hoje, teve uma cena que viralizou semana passada. Um jogador também que tava jogando contra o Flamengo no Maracanã. Não, não era nem no Maracanã. Era em Brasília. E tava o escudo do Flamengo atrás do gol. O cara pegou a bola e fez de tudo pra não pisar no escudo de um time. Imagina andar no Brasil. Não, não se faz isso. Mas ela tentou se explicar. Foi o que foi. Era meio do erro em relação a isso. E o Daniel Alves? O que que tem o Daniel Alves? Ele foi apresentado no Pumas, né? Lá do México. Do México, do México. E aí perguntaram, Daniel, qual o seu relacionamento com o México? Agora você vai jogar aqui. Aí ele falou assim, eu gosto muito do México desde pequenininho. Eu assisti a Chaves, assisti a Chapolin e Chiquitita. Ele não falou isso. Ele não falou assim. Falou. É tudo do SBT. Ele confundiu. Só que alguém tem que avisar que Chiquitita você é da Argentina. Ele já porque era de lá. É tudo espanhol. Passa no SBT. Olha aí que tal. Feira de dia dos pais da Obra Max. É isso aí. Ferramentas elétricas. Olha que legal. Olha. Ferramentas manuais. EPIs das melhores marcas com um dos menores preços do mercado pro pai de toda a obra. É isso aí. Gostou? Muito. Jogo de ferramentas com 129 peças. Esparta, só R$ 99,90. Furadeira de impacto. Shoes, só R$ 119,90. Martelete, perfurador e rompedor de Wout, só R$ 799,90. Que negócio é bom, hein, mano? É bom. Só que é fera. Quer ver mais ofertas? Então acesse Obra Max, ofertas.com.br. Você que tem uma empresa, comércio já sabe. Tem venda PJ. Televendas, 11, 3.003, 3.400. Você pode fazer um Orçamax, que é um orçamento pra você. Isso, é isso aí. Orçamax.online. Recebe o seu orçamento em quanto tempo? Até 24 horas. Aquele orçamentão, você que tem empresa. É, empresa. Você tem empresa, não vai ser pequeno. Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Momoca. Barra C-C-C-C-C-A-C-Bucê. Bompre de onde tiver em obramax.com.br. Retira na loja, informações no site. Eu falei da... Obra Max. Eu quero ir lá na Obra Max fazer um vídeo do Dia dos Pais. Você vai gostar. Fala pro menino que eu vou fazer. E a gente vai postar tudo no nosso Instagram. Bora, bora. Mas você vai? Vou. Você vai? Vou. Você promete e não aparece. É o caminho da praia na Avenida do Estado. É o caminho da praia, não é o caminho da praia. Não, não é a praia que é imigrante. Eu vou. Fala pra ele que nós vamos lá fazer um histórico. Só a gente ir lá. Não, mas eu quero conversar com ele. Eu ligo pra ele, ele desce. A gente toma o dinheiro dele pra fazer um almoço pra nós. Ele não dá a mão. Uma ferramenta pra nós. Ele vai pagar um café. Eu tô precisando de chave de fenda. Ele vai pagar um café e se der pro contente. Então tá, fala aí, Cardinho. Mensagem do Paulo de Mogi das Cruzes. O que ele falou? Ele falou o seguinte. Sou médico. Depois de plantões exaustivos, relaxo, rindo com as informações nada confiáveis do dele, da paixão corintiana do Ricardinho, das vinhetas top do Bisnaga, do sofrimento do Negão São Paulino, das eternas férias e sonhos de ter o Mundial do Palmeiras Catola e da espetacular camisa 10. É isso aí. Vocês já me deram muitas alegrias depois dos plantões e dias muito difíceis. Obrigado sempre. Paulo de Mogi das Cruzes. Doutor Paulo. Parabéns, Paulo. Doutor Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Um grande beijo. Você imagina o Denis Médico. Nossa Senhora. Eu ia implantar braço no lugar do sério. Tô de brincadeira. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Você ia falar dos Vingadores. Vai sair dois filmes dos Vingadores. Que Doutor Paulo. É o UFC mais legal. E esse filme? Esse filme vai ser da Mulher Hulk. Mulher Hulk? X-Hulk vai sair pela Disney. A Mulher Hulk. Vai sair Avatar novo. Vai sair Pinocchio. Quando é que sai o da Bruna Marquezine, o Bizorro Azul? Ah, isso vai demorar um pouco. Ele tá gravando, né? Eu ia falar do UFC que vai pra Band. O UFC vai pra Band. Legal, hein, meu? Por isso, meu. Você tem que ser isso? É o melhor Band de todos os tempos. Tá ligado? O contrato do UFC com a Globo vence agora em dezembro. E o dono, né? Que o dono do UFC tem uma empresa. Tem, tem. Procurou a Band pra ser transmitida em TV aberta. Eles sentem muita falta de ter TV aberta no Brasil. Porque a Globo jogou tudo pro pay-per-view. É. E ninguém mais assiste. Então você não tem mais herói lutador. Agora, vou te falar um negócio. Se a Globo vacilar, a Band arrebenta. Quer fazer igual com a Fórmula 1. Vai arrebentar, porque tem brasileiros que cinturão. E assim, o UFC é o UFC. Não é esse monte de coisinha que tem aí. Não tô menosprezando, mas é diferente. O UFC é a Fórmula 1. Você tem Fórmula Indy, você tem um monte de coisa. Mas você tem a Fórmula 1. E o UFC é a Fórmula 1 da luta. Com todo respeito, a Globo tá tentando virar aquele de carro elétrico lá. Não tem nem barulho o negócio. Nada, velho. Nada, para. É isso. É isso? Eu acho que é, porque não falta nada pra acabar. O Ranger Against the Machine, parece que o Tom Morello foi atacado? Foi atacado. Não foi atacado. Eles estavam tocando Clean the Name, que é um clássico absoluto. E é nervoso a música. Um cara subiu no palco pra dançar com o cara. E aí, o que aconteceu? O segurança foi tirar o cara do palco e junto foi o Tom Morello, que é o que está respondendo. Foi junto. Que coisa. Quer preços baixos de verdade? A maior facilidade de pagamento na hora de fazer compras pro seu negócio ou pra sua casa? Então não tem erro. Vem pro atacadão. No parceirão, você pode pagar com PIX, cartão de crédito, vale alimentação. Com o cartão atacadão, você parcela em três vezes sem juros. Olha que legal. Vem na certeza de economizar. Vem pro atacadão. Lugar de comprar barato. Condições de parcelamento valem apenas pra compras. Com o cartão atacadão no valor mínimo de 300 reais, tá bom? Verifica as condições vigentes nas lojas. Vai pro atacadão. Atacadão. O lugar de comprar barato. Momento Maguila. Boa noite. Todo mundo precisando. O Soi Tudo, que vai curtir o Live Rag Station, que rola dia 5 de agosto na áudio, é o Paulo Ricardo Ramos de Oliveira. Boa. Aproveite. Ricadinho. Ó, uma dica rapidinho. Jogo imperdível. Jogão. Coritiba e Cuiabá agora. Oito horas da noite, hein? Como cê deu mal. Não, é... Isso chama-se soberba. Tava comendo lixo até uns dias desses. Chegou o Fausto Vera. Ganhamos do Atlético Mineiro. Quer que é o Mundial também por causa disso ou não? Cê viu o que eu falei? Cê foi irônico, seu pônei, Ricardo. Cê foi irônico. 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 Cê tem razão. Fugue demais. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Vai, negão. Manda aí. Eu tô no meio do fugo e do verme e tô fora. Eu só vou mandar um beijo pra minha mãe, que tá emocionado por estar ouvindo a gente de novo ao vivo. Um beijo pra minha mãe. Um beijo pra ela, mas para de falar pra gente não tirar férias. É, porque a gente gosta de férias. E amanhã eu tenho mais notícias boas pra vocês. Ah, batido. Batido. Só que não. Só que não, né, mano? Fim de jogo. Quem não faz, toma.